E aí galera do dia todo, assim fala é... 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 E hoje a gente vai jogar um jogo chamado Fun, Jay, Fun, Sim, Planes, Adventure. Então vamos lá né? Vai ser na verdade acho que uma série esse jogo porque tem várias classes e tal. É... 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?